Sai, bebê! Sai da frente, bebê! Sai da frente! Vão tomar no puto, filha da puta! Vão tomar no puto, filha da puta! Vem, seus filhos! Vão se der, se não vê! Vão se der, se não vê! Vão se der, filha da puta! Vão tomar no puto, filha da puta! Vão começar a apanhar, rapaz! Não quer merda! É só pra merda, filha da puta! É só pra merda, filha da puta! Tem jogo no bolso, não tem que emputar! Não tem que emputar, filha da puta! Vamo merda! Vazinho do Grêmio, ó! Arrasta pro chão, filha da puta! Sai eu do Grêmio, seu frio batido! Aqui é Grêmio, filha da puta! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora!